Este é o chafariz do Parque Brasil 2 e o sofrimento é esse aí, crianças, mulheres, homens pegando água porque aqui, olha só, é lata d'água na cabeça, literalmente. Nós voltamos aos velhos tempos. Minha senhora, a senhora foi fracada ali com um balde na cabeça, quanto tempo tá esse sofrimento aqui? Há quase um mês aqui sem água. Sem água, o sofrimento? Sofrimento. E aqui são mais ou menos quantas famílias que pegam água aqui? Aqui são mais de 5 mil famílias, é por aí. Crianças, jovens, os meninos tem que vir tomar banho aqui, olha, esse aqui acabou de tomar banho. Lava roupa aqui, lava roupa aqui. Esses dois ainda estão molhados, acabaram de tomar banho aqui porque é um outro trabalho levar água pra casa, a mãe traz o filho pra tomar banho por aqui. É, tomar banho aqui, lavar roupa, faz tudo aqui. Aqui é o chafariz? A louça, é o chafariz. E aqui há mais ou menos 100 metros tem um outro local de pegar água que ali é a Associação dos Moradores. É, Associação dos Moradores. Nós já estamos há 4 dias sem água, nós aqui, o pessoal, tem mais de 5 mil famílias nesse bairro, o pessoal vem de longe, pega água porque aqui não falta. 4 dias direto, mas esse sofrimento tá há mais de mês. Mais de mês. E eles ficam, um diz que as bombas, a gente verificou, não é as bombas, porque tem água no poço. Por que que chega água nas casas? A gente não sabe por que que não chega. E a gente chama a atenção da Gespisa, por que que não inaugura a ETA, a Substração de Tratamento de Água, que tá pronta aqui, jamais de... Tem um aqui? Tem, aqui pertinho, na Santa Maria do Caldipo, tem uma ETA, está pronta. Você tá molhada? Tava lavando roupa também? Não. Tava lavando roupa? Tava. Muita roupa? E a água você vem pegar agora. Agora, olha, mostra esse balde aqui, o balde é maior do que ela, ó. Olha aí, o balde aqui é maior do que ela, meu amigo, o negócio aqui é sério, já pensou? E ela traz um outro balde aqui dentro, tá aqui um outro balde aqui dentro, tá aqui outro balde aqui dentro, exatamente de pessoas que moram aqui, ó. Mais uma senhora também chegando aí, ó, para pegar água, é água em garrafa, é água do jeito que as pessoas podem aqui no Parque Brasil 2. A era da lata d'água na cabeça aqui no Parque Brasil, na lente, e toma a tela da TV Antena 10.